BGM Esporte, oferecimento Arena Bravo, a melhor arena esportiva do Tocantins. WhatsApp 9-9239-0406. Esse é o seu BGM Esporte nesta sexta-feira. Hoje o Maiar Abreu tá no descanso merecido, tá tranquila, mas retorna na segunda-feira bem melhor com a bateria recarregada, né? Seu mão de ouro. Maiar Abreu, um abraço. Tá curtindo folga nesse abraço. Um abraço pra nossa Maiar Abreu do Esporte. Galinho, já já nós vamos trazer, Galinho, sabe o quê? O placar, o placar da final de amanhã. Vamos ver primeiro o treino de Tocantinópolis, que se prepara aí pra buscar o seu quarto título seguido, né? Eita! Tocantinópolis aí, sexta-final seguida. Perdeu o primeiro jogo lá, 2x1, no Ribeirão para o União. Precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis. O União joga pelo empate. Teve muito mistério por lá no time do Jairo Nascimento. O Abdom Barbosa conta pra nós. Esses troféus são os reflexos do desempenho no Tocantinópolis nos últimos anos no Campeonato de Tocantins. Neste sábado, quando a equipe entrar em campo, o time do Brito do Papagaio irá disputar a sua sexta final seguida. Dono dos últimos três títulos da Série A do Tocantinense, o Tocantinópolis teve uma semana cheia e misteriosa. Durante toda a semana, a tônica aqui no Estádio Ribeirão foram portões fechados mesmo. Os treinos que começavam às 16h, terminavam por volta das 19h, quase 20h. Tudo isso para que o técnico Jairo Nascimento possa reorganizar a sua equipe e reverter o resultado neste sábado no Mirandão. Jairo Nascimento nos permitiu gravar apenas 10 minutos para o treino da equipe que vai decidir o título contra a União no Mirandão. Seu Acrísio Nogueira é daqueles torcedores que acompanham o técnico até nos treinos e acreditam no tetracampeonato. O Tocantinópolis, uma possibilidade juntamente com os torcedores, tem muito a se memorar, né? Estamos aqui preparados para ver se construímos o quarto título consecutivo, né? Para um jogo decisivo, o Verdão vem com força máxima. Todos os jogadores estão à disposição do técnico Jairo Nascimento. No jogo de ida, o time de casa perdeu por 2x1 para a União e agora precisa de toda a sua força para reverter a situação. A equipe do Bisco Papagaio precisa vencer a União por dois gols de diferença para conquistar o campeonato. Se vencer com a diferença de apenas um gol, a decisão do título será nos pênaltis. Para o torcedor Tocantinópolis, a equipe está pronta para levantar mais uma vez o troféu de campeão. Estamos confiantes. Está aí na final os dois melhores times, né? A União se porém viu também, é um time vítima ainda. O Tocantinópolis está evoluindo os seus trabalhos, corrigindo as suas deficiências. E está um time pronto para disputar a final. E como torcedor, eu vejo o Tocantinópolis como favorito para esse dia. Está aí, tem que respeitar essa sala de troféu aqui, viu? Sala respeitosa do Verdão do Bico. Quer fazer história, chegar aí na final. Muita gente está torcida pelo nosso Tocantinópolis. Eu particularmente tenho muito respeito e carinho pelo Verdão do Bico. Parada vai ser difícil, viu? Contra o União. União quer ser bicampeão tocantinense depois de 30 anos. Lá em 94 foi campeão tocantinense. Mesmo ano que o seu treinador, o Prima, era o preparador físico da seleção. E lá em 94 conquistava o Tetra nos Estados Unidos. Luiz Carlos Prima já deixando esse União pronto para fazer história. E para amanhã, lotar o Mirandão. Como na melhor campanha do futebol tocantinense e com uma performance invejável, é assim que a União chega para a final do campeonato estadual contra o Tocantinópolis. Nas ruas da cidade, o torcedor se mostra confiante. União, acho que 2x0. Acho que pelo jeito vai ser empate. Acho que é um 2x2 mais ou menos. 1x1. Aí a União fica eleito porque está com a vantagem. Vai ser 2x0 a União aí. Trazer para cá, esse troféu. O time que vai em busca do bicampeonato tem no comando um treinador acostumado com decisões. Luiz Carlos Prima foi campeão com o Tiba, hoje presidente do clube. Os dois trabalharam juntos nos anos 90 no Bragantino. Prima também esteve na conquista do tetracampeonato com a seleção brasileira de futebol. Levar a União às competições nacionais como Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro eram um dos objetivos do treinador. Agora, Prima quer o título do futebol estadual. Invicto até o momento na competição, a União venceu o jogo de ida da final em Tocantinópolis. E neste sábado, a equipe só precisa de um empate para sagrar-se campeão do Tocantinense. O União terá o retorno do lateral-direito baiano, que cumpriu o terceiro cartão amarelo e não jogou contra o Tocantinópolis. Quem retorna também à equipe é o meia-atacante Gabriel Vinícius, que cumpriu suspensão automática. Essa será a terceira vez que as duas equipes se enfrentam na competição. Na fase de classificação, ficaram no 0x0. Já no primeiro jogo da decisão, deu a União 2x1. O título será disputado neste sábado, às 18h30, no estádio de Irangão. Sabadão, a bola vai rolar, o bicho vai pegar nessa final do Campeonato Tocantinense. E aí, Galinho? Rapaz. Tocantinópolis, né? Você está na torcida pelo Verdão. É, eu estou pensando em torcida. Você está em cima do muro. Acho que o coração bateu pela União. É, pela União, né? Eu conheci um dos fundadores, né? A junção do Caburé com outro time, que eu esqueci, né? Sim. Está assim, o União não é, Lucas. Não, Caburé de Colinas. Não, Caburé não. Como é que é o nome? É o lugar onde nós tomávamos banho, lá em Araguaína, que nasceu esse nome. Clube dos 30, você está falando? Não, não. Clube dos 30 veio depois. É o Caburé não. Esqueci o nome, enfim. Lembra lá e coloca nas redes sociais. Esqueci o dos fundadores, que juntou dois times lá de Araguaína, se não me engano, e nasceu o União. E esse União tem uma história muito bonita, né? A história do União é muito linda. A história do União Atlético Araguaínense mudou seu escudo, né? Mas é um clube que carrega toda uma história lá em Araguaína, assim como o nosso Verdão do Bico, primeiro time profissional, primeiro campeão tocantinense, Tocantinópolis, que considera também um título a mais, né? Porque foi campeão dos tempos do futebol amador, só depois profissionalizou. Quando profissionalizou, o Tocantinópolis já tinha um título no futebol estadual, que era na época campeonato tocantinense e amador. Vamos lá, Galinho. Placar do jogo. Placar do jogo. Vamos continuar com 2x1, Tocantinópolis. 2x1, Tocantinópolis. Esse galo não sabe o que ele quer, né? É, ele vai, balança, mas ele tá ali. Tocantinópolis, ó, secando, secando União. Mão de ouro. 1x1. 1x1, União campeão, então. Ô, Daniel, diga lá, Daniel, seu placar. 2x1. Pra quem? Tocantinópolis, 1. 2x1 pro União, o placar do Daniel. Chacal. 2x2, União campeão, empate. O Alisson. 2x0, União. 2x0, União. União campeão. O Sandro tá aí? Tá não. Beleza. O meu placar, 2x0, União. 2x0, União. 2x0, União. União campeão. Bicampeão tocantinense. Meio de contramão o que eu falei, hein? É, eu acho que União campeão tocantinense em casa vai ser mais difícil pro Tocantinópolis, mas futebol é futebol. Vou só relembrar, Galinho, que no ano passado, Tocantinópolis e União pelas semifinais do tocantinense. Lá no Mirandão, Tocantinópolis ganhou o primeiro jogo. E aí jogava pelo empate. Ganhou 1x0 lá em Araguaína. Jogava pelo empate lá em Tocantinópolis. O União foi lá e reverteu o placar. Tocantinópolis se classificou nos pênaltis. Então, nada tá ganho pro União. Tocantinópolis pode muito bem reverter essa situação aí. É isso aí. BGM Esporte, oferecimento Arena Bravo, a melhor arena esportiva do Tocantins. WhatsApp 9-9239-0406.